4 pessoas foram encontradas mortas em menos de 24 horas na região de Cascavel. 24 horas, 4 pessoas mortas, hein? É muita coisa. Vamos conversar com a Rebeca de novo? Rebeca, em um dos casos, eram dois irmãos bem jovens. Bem jovens mesmo, Rivaroli. Um jovem de 18 e um de 19 anos. Isso foi em Nova Laranjeiras. Esses irmãos foram encontrados já mortos, então, em Nova Laranjeiras, em uma área rural. O caráter do crime é de execução, de acordo com a polícia. Isso por causa de todas as características ali da cena do crime. Ainda não se sabe quem cometeu esse crime ou qual era a rixa que esses irmãos tinham com outra pessoa. Os familiares não souberam informar. A polícia agora vai investigar essa situação para tentar entender o motivo dessa morte brutal de dois irmãos, Rivaroli. Olha, o segundo caso foi em Foz do Iguaçu. Um homem foi assassinado enquanto estava em um estabelecimento comercial. Algumas pessoas chegaram no local. Um dos homens estava armado, parou e atirou várias vezes contra esse jovem, que não teve nome nem idade divulgados. Mas, olha só, tinha aí uma ficha criminal. A polícia acredita, então, que seja um acerto de contas. O terceiro caso foi em Santa Terezinha de Itaipu. Nessa situação, um homem estava com amigos em uma lanchonete, estava ali bebendo, comendo tranquilamente, quando, de repente, um homem armado chegou e atirou contra ele. Os três, os três assassinatos, então, quatro homicídios, mais três cenas diferentes de crime, têm as mesmas características, Rivaroli. A polícia segue a investigação agora para tentar descobrir qual é o motivo dessas mortes, quem teria cometido esses crimes aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.